Ah, mas a Luan não quis Bandeira, que eu quis Se que eu puder, olha Cuidado, meu caralho Ah, não Levanta o terceiro, filha Levanta todo ele Não sei se ainda é maldente Mas para o que é? Levanta Olha aí Só de chocolate? Tem uma cartinha Marisa Com mais as minhas E mais duas Uma filha se perdeu aqui nessa brincadeira Eba, estou rica Vou por dentro do meu porco Ou na minha carteira Que eu nem sei onde está Ah, é que o carro Obrigado.